Que a graça maravilhosa de Jesus esteja sobre sua vida. Perdoar e viver. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Efésios 4, 32 Assisti um vídeo muito interessante de um fato ocorrido em 2019 em Dallas, Estados Unidos. Após o julgamento de uma policial que disse ter matado por engano o seu vizinho e ser condenado à prisão por 10 anos, o irmão da vítima, ao microfone no tribunal, disse à policial Eu te amo como pessoa, não desejo nada de ruim para você, eu te perdoo. Sabe o que meu irmão gostaria que você fizesse? Que você entregasse sua vida a Cristo. O rapaz pediu autorização à juíza para abraçar a policial que matou seu irmão. Abraçados, os dois choraram muito, comovendo a todos no tribunal. A juíza, também comovida, pegou a Bíblia que estava na tribuna, leu João 3, 16 para a policial e disse Comece por aqui e leia a Bíblia. Num culto realizado numa igreja evangélica de Dallas, que a família pertence e que o jovem assassinado era ministro de louvor, seu pai também falou sobre a necessidade do perdão. Não é fácil ter uma atitude assim, mas é o correto, é mandamento de Deus perdoar. Se não perdoarmos, não seremos perdoados por Deus. O perdão não é uma questão de sentimento, mas de atitude. A Bíblia nos ensina a perdoar como Deus em Cristo nos perdoou. O perdão de Deus é imenso, incondicional, constante. O perdão está além da capacidade natural do homem. Nós perdoamos não porque somos bons, educados, mas porque é expressão da graça de Deus em nossa vida. Ele é que nos capacita a perdoar. O perdão é uma bênção para a pessoa perdoada e para quem perdoa. Quem não perdoa, adoece. A mágoa guardada no coração, destrói por dentro. Ela é como soda cáustica que vai corroendo. A mágoa, não tratada e não curada, é uma fábrica de doenças. O perdão é vital para a nossa vida espiritual, para a nossa comunhão com Deus. Quem não perdoa, está impedido de ter paz com Deus. Portanto, o perdão é terapêutico. Restaura a nossa comunhão com Deus, com o próximo, e é remédio para a nossa saúde física e emocional. Preste atenção. Perdoar independe se a pessoa merece ou não ser perdoada. Perdoe, porque você não merece adoecer e sofrer. Você merece ser feliz. Livre-se das mágoas e rancores. Vamos orar? Senhor, obrigado por nos perdoar. Teu perdão é infinito, incondicional. Não o merecemos, mas o Senhor nos dá. Ajuda-nos a fazer o mesmo, a perdoar todas as pessoas que nos ofenderam. Dá-nos esta graça, Senhor. Nós oramos, pedindo também que abençoe todos nossos queridos ouvintes neste dia. Oramos em nome de Jesus. Amém.